Música Gente, eu quero apresentar pra vocês agora um lugar fantástico aqui na entrada principal do Shopping Balneário. É a Manteigaria Lisboa, que faz o maior sucesso, traz toda a gastronomia afetiva de Portugal, várias opções com muito carinho, né, seu Armando? Isso, é verdade, Cláudio. Nós completamos quatro meses e graças a Deus são quatro meses de sucesso, entendeu? Caiu no gosto da população santista, isso é muito importante. Nós temos aqui na frente algumas opções, fora a variedade que você tem, que são muito mais do que isso, né? Mas essas aqui são algumas que são muito pedidas e tem uma novidade também, que é a Banoff. Vamos falar um pouquinho do pastel de nata, que é o grande carro-chefe, né? É, o pastel de nata não pode faltar, né? O carro-chefe, entendeu? Estamos vendendo uma média de 300 pastéis de nata por dia. E travesseiro de cintra também é muito procurado, que é com amêndoas, massa folhada. O bolinho de bacalhau, sem comentários, é a manta do bacalhau, muito perfeito, né? Acompanhado de um bom vinho português e o Tocinho do Céu também, que é feito com amêndoas e ovos. Esses são os mais procurados, Cláudio. Esse vinho aqui acompanha muito bem, né? O bolinho de bacalhau e algumas outras opções também. Sim, o vinho tinto acompanha bastante o bolinho de bacalhau, o vinho verde, né? Até o vinho do Porto acompanha muito bem o bolinho de bacalhau. Olha, gente, olha que maravilha. Olha aqui. E temos a soda portuguesa também, os sabores de frutas vermelhas ou maçã verde, que é super refrescante e também é muito vendida. Eu venho aqui toda vez, eu não sei nem o que eu escolho para experimentar, por conta da variedade. E é tudo com muita qualidade. Ele tem uma equipe muito especial, super atenciosos. O Sr. Armando sempre está aqui também atendendo os clientes, né? Ele se senta em casa realmente, né, Sr. Armando? Sim, o acolhimento é muito importante, né, Cláudio? Então, faço questão de vir à mesa, perguntar se está tudo bem, se está sendo bem servido. E ofereço a bagaceira, que é o puro bagaço da uva. Estamos animados. Um tradicional aguardente português. Então, nós vamos de cortesia para os nossos clientes. Tem uma opção que eu gosto muito, que eu falo toda vez, que é aquele copinho de chocolate. O que é aquilo lá dentro? A ginginha? É a gingia de óbitos, né? De óbitos, ela vem com elas, que é as sementes dentro, servido no copinho de chocolate. Isso aí é uma sensação, né? Porque as pessoas tomam aquilo e volta aquela nostalgia de Portugal. Então, sai muita bebida, muita gingia. É verdade. Um preço muito acessível, um atendimento especial. E se a pessoa quiser fazer uma encomenda, também é possível? Sim. Se fizer, pelo menos com umas duas, três horas de antecedência, nós conseguimos fazer. E dependendo do local, nós entregamos também. Conheça a Manteigaria Lisboa, aqui no shopping mais querido de Santos, shopping balneário. Você vai se deliciar com essas opções fantásticas. Temos a Banoffee, que eu estou mostrando para vocês agora na tela, experimentando. É deliciosa. A Banoffee não é portuguesa, mas é uma opção que era muito pedida aqui, né? Sim. A Banoffee, nós temos só de final de semana. E é incrível, porque você coloca ela e... Bora rápido? Instantes, vai embora. Parabéns pelo trabalho e que cresça cada vez mais. Conte sempre conosco, Sérman. Obrigado, Cláudio. Sucesso para você e para toda a sua equipe. Transcrição e Legendas Pedro Negri. E aí Legenda Adriana Zanotto